Temos aqui pelo menos três armados, GCL, Copando e Exercícios Eu e Guilho da CT, acelerado a XT Tão lá no fuga na VT, todo mundo parou pra ver Elas para pé de foco, quer subir na minha garupa Quando eu tava de magrela, não aparecia nenhuma Hoje chove, pé 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 no baile, cheio de guarda-chuva Se ouço que seu canal, tô de peça na cintura Eu tô de peça na cintura Eu sou em SP, tô com o Guilho da CT Acelerando a XT, todo mundo parou pra ver Elas para pé de foco, quer subir na minha garupa Quando eu tava de magrela, não aparecia nenhuma